Ele que falou isso, ele que falou isso, meteu o maior caô pra cima da Dakota Oi Deixa um negócio aqui rapidinho Tô te falando, esse cara é doido O que? Eu sou de Junior ela, é o Junior Será que ela é? Dá o papo agora, Camelo Esse neném tá ali Cara, amor Eita, você tá grávida? Tô não, Tô não Tô sozando Eita Grávida, Kod Tô não, tô não Bora Oliveira Karen, tem alguma grávida passando mal? Só, eu tô grávida só lá